Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio. Hoje vai ser um dia de gravações aqui no escritório. Na verdade, eu vou fazer um vídeo de receitas, então eu vou ficar na cozinha. E acho que vai ser bem legal mostrar pra vocês um pouquinho dessa rotina de gravação. Como é, por exemplo, gravar um vídeo de culinária, que é bem parecido com vídeos de DIY, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vou mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Eu acabei de chegar no escritório, faz uma meia horinha, eu tava resolvendo algumas coisas no computador, brincando com a pipoca, dando atenção pra ela. Agora ela tá andando lá fora. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, vocês vão me acompanhando. Vou lá ver o que a pipoca tá aprontando, porque eu tô ouvindo um barulho aqui. Mas vou fazer também alguma coisa pra mim comer, porque... vou fazer alguma frutinha, alguma coisa com granola, mostro pra vocês. Depois eu vou continuar resolvendo as coisas no computador, e lá por umas 9, 9 e pouquinho, eu começo a gravar. Então, vamos lá acompanhar o meu dia. Se você gosta de vlogs, já deixa o seu joinha pra mim. Se inscreve aqui no canal de vlogs pra você acompanhar os próximos vlogs. E é isso, vamos lá então acompanhar o meu dia. Aqui em cima tem várias comidinhas, porque eu comprei ontem no supermercado pra gravar o vídeo hoje. Eu vou gravar um vídeo de almoço de domingo, depois eu mostro pra vocês. Provavelmente quando esse vlog for ao ar, o vídeo já vai tá lá no canal principal. Aí eu deixo o link aí pra vocês. Mas peguei aqui um mamão e uma banana. Vou cortar e vou colocar um pouquinho de granola e de aveia pra comer agora de manhãzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de fazer uma maquiagem aqui só pra ficar um pouquinho mais apresentável. E também porque eu vou gravar o vídeo, né, e eu vou aparecer. Então fiz uma maquiagem aqui rapidinho. E agora eu vou continuar mexendo aqui no computador. São nove e dez, então lá por umas nove e meia eu começo a gravar. Na verdade eu vou começar picando, ralando tudo que precisa pra deixar já tudo certinho em potinhos separados. Porque isso facilita muito na hora de gravar. Mas depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou continuar aqui, vou responder alguns e-mails. E depois eu mostro pra vocês quando eu começar a gravar. Já terminei de fazer o que eu precisava fazer no computador. Agora eu tô aqui com a minha câmera apagando alguns arquivos antigos. que eu preciso limpar o cartão de memória dela pra começar a gravar. E tá bem lotado, então tô dando uma olhadinha aqui o que eu posso excluir. E vou fazer isso pra poder começar a gravar. Pra quem sempre pergunta, eu uso uma Unicom D3200. E essa é a câmera que eu uso pra gravar os vídeos do canal principal. Pra gravar os vlogs eu uso o meu celular mesmo, que é um iPhone 5S. Então vocês sempre perguntam e é isso que eu uso. Agora eu vou terminar aqui então de excluir tudo pra poder começar a gravar. E agora são nove e vinte e quatro, então nove e meia eu começo a gravar. Eu já terminei de limpar a câmera e já escrevi aqui também o que eu preciso fazer passo a passo. Isso me ajuda muito na hora de gravar porque eu consigo otimizar o tempo, sabe? Por exemplo, eu sei que eu vou precisar de salsinha e cebolinha pra todas as receitas que eu vou fazer praticamente. Então eu já corto uma quantidade legal pras três receitas, deixo na geladeira. Então eu vou começar a fazer isso agora. Eu vou deixar vocês ali no cantinho pra vocês poderem acompanhar como eu organizo tudo pra começar a gravar. E aí, vamos lá então. Olha só, acabei de montar a mesa aqui, já tá tudo pronto, já gravei o vídeo. Daqui a pouquinho meu pai chega, minha mãe chega pra comer, meu pai vai trazer minha avó também. E um almocinho simples, mas muito gostoso, depois tem sobremesa também. E ficou assim. Pessoal, acabou de ir embora. Meu pai, minha avó e meu primo vieram comer. Porque eu sempre que eu faço esses vídeos de receitas assim, acabo fazendo bastante coisa. Então eu chambo eles. Agora eu vou, já consegui lavar um pouco da louça aqui, vou só lavar o restinho e guardar. E também vou varrer o chão porque caíam umas coisas assim no chão. Vou varrer. E aí eu vou pro computador começar a editar tanto esse vlog quanto o vídeo de receita do almoço. E sobrou comida ali, vou deixar na panela pra levar pra casa pra gente jantar também um restinho. E é isso. Eu já lavei uma parte da louça. Eu vou só esperar secar aqui pra poder guardar. E tem mais um restinho aqui de café que eu passei pra eles. E vou arrumar essa bagunça aqui também. Colocar granola e aveia em potinhos. Vou arrumar isso aqui. E vou varrer também o chão porque caíam umas coisinhas, ó. Então vou varrer. Aqui eu já tirei a mesa também. A hipoca já tá ali se preparando para dormir. E eu vou terminar e já vou vir pro computador começar a editar, passar os arquivos da câmera também. E eu vou vir pro computador. Eu preciso arranjar mais alguns potinhos pra colocar o amendoim, colocar a aveia também, que eu não tenho. Eu coloquei o restinho da granola ali, né? Coloquei nesse potinho aqui, que na verdade é um pote de palmito. Então eu reaproveitei. Mas aí sobrou um restinho, eu deixei ali, aí eu uso aquele lá primeiro. Mas preciso achar um potinho pra colocar aveia e outras coisinhas também. Agora eu tô aqui então editando os vídeos que eu gravei hoje. Já consegui adiantar bastante coisa, agora são 3 horas da tarde. E eu tô aqui conversando e não sei se vocês, provavelmente vocês repararam, né? Que eu mudei as coisas de lugar. Antes isso aqui ficava a mesa e aqui na frente o sofá. E aí eu inverti, coloquei o sofá ali, até porque eu consigo um cenário diferente ali pra gravar. E eu achei que ficou muito melhor. Porque entrava muita luz da janela e da porta ali naquela parte. Então eu refletia na tela do computador, sabe? Era bem ruim. Aqui eu tô gostando bastante porque ficou mais iluminado aqui, mas ao mesmo tempo não me incomoda. Então eu acho que eu vou deixar assim por um tempo. Me contem se vocês acharam que ficou melhor ou não. Mas eu gostei bastante, vai ficar assim por um tempinho. Depois se eu fizer eu mudo de novo. Mas é isso, eu vou continuar aqui a minha edição. Daqui a pouco eu vou fazer uma pausa pra descansar um pouquinho, ler alguma coisa no meu Kindle. E vocês vão me acompanhando. 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 Tchau. 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 Acabei de preparar o meu café da manhã. Aqui eu fiz um ovo mexido com queijo e orégano e sal. E aqui tem uma bananinha com granola e o meu café. Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia 1º de junho. Agora são 11h18. Eu mostrei um pouquinho pra vocês quando eu cheguei aqui no escritório. Era umas 9h, mais ou menos. E eu tava editando, terminando de editar o vídeo que eu gravei ontem, do almoço que eu mostrei pra vocês. Acabei agora. Já tô colocando pra exportar, pra subir no YouTube e já deixar prontinho que eu vou liberar amanhã, domingo, lá no canal principal. Depois eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês poderem assistir. Porque quando esse vlog for ao ar, o vídeo já vai ter saído lá no canal. E agora eu tô aqui, vou assistir alguns vídeos no YouTube. Vou preparar alguma coisa pra mim comer também. Eu nem vou pra casa hoje almoçar. Porque sempre que eu venho de sábado, eu vou embora mais cedo, lá por umas 3h. Então eu nem vou almoçar porque aí eu consigo ir embora mais cedo. Vou comer uma salada. Fazer uma salada bem gostosa. Depois eu mostro pra vocês. E é isso. Esse tá sendo o meu sábado. Hoje eu tô trabalhando porque nesse começo de semana eu tive muita enxaqueca. Fiquei alguns dias com enxaqueca e eu nem consegui fazer as coisas direito porque eu não conseguia ficar na frente do computador. Então eu tô aproveitando agora esse sábado. Não sei se eu vou fazer alguma coisa amanhã. Mas pra adiantar as coisas porque eu fiquei alguns dias sem trabalhar. E até falei sobre isso nos stories lá do meu Instagram. Mas é isso. Então eu vou continuar aqui. Vou assistir alguns vídeos no YouTube. Fazer a minha salada. Depois eu vou ver se eu assisto alguma coisa, alguma série. E preciso também terminar de editar esse vlog. Mas vou gravar mais um pouquinho do meu dia pra vocês. E mais tarde eu finalizo ele. Tô aqui fazendo o meu almocinho. Eu lavei algumas folhas de alface. Aqui tem agrião também. E ontem, na hora que eu tava preparando o almoço, o vídeo, acabou sobrando um pouquinho que eu cliquei. Nossa, tem mais agrião aqui. Eu tinha esquecido. Mas tem repolho, repolho roxo. Tem cenoura aqui embaixo também. Então eu vou colocar aqui também. É legal deixar assim picadinho também no dia a dia. Porque é muito mais prático, né? Aqui eu consigo comer umas duas vezes ainda. Então vou colocar aqui. E tenho também cebolinha. Que eu piquei ontem. Também tenho um pouquinho aqui. Inclusive eu tenho que guardar um potinho. Porque eu não vou comer tudo isso. Na geladeira eu tenho também palmito. Que eu vou cortar pra colocar aqui também. Fica bem gostoso. Cozinhando um ovo também. Pra colocá-la na saladinha também. Então ficou pronto o meu almocinho. Vou comer essa salada. E eu adoro fazer saladinhas assim. Sempre que eu como aqui no escritório. Quase sempre eu acabo fazendo uma saladinha assim. Fica bem gostoso e é saudável, né? Fica bem gostoso. Eu decidi terminar de editar o vlog aqui deitadinha. Porque depois do almoço dá uma preguiça. Mas consegui editar bastante coisa já. Na verdade eu editei tudo que eu já gravei. Então só o que eu gravar a partir de agora é só encaixar ali no finalzinho. E renderizar. Então já consegui editar o vídeo do canal principal. Já subi, já fiz a miniatura. Já adiantei aqui a edição do vlog. E agora pra finalizar o dia de hoje. O trabalho de hoje. Eu só vou editar algumas fotos. E montar mais ou menos o esqueleto do post. Que eu vou liberar segunda-feira. E aí tá livre. Depois amanhã acho que eu vou... Vou só pegar a partir da manhã pra pensar nos próximos vídeos que eu vou gravar. Fazer alguns roteiros. Porque se eu conseguir deixar isso pronto na segunda-feira eu consigo gravar, sabe? Então vou fazer isso amanhã. Mas bem de levinho. Final de semana é pra descansar, né? Então... Essa semana eu ando meio com preguiça, assim. A semana começou meio mais ou menos. Com enxaqueca. Não consegui trabalhar. Mas consegui fazer bastante coisa de ontem pra hoje. Então estou muito feliz. Vocês vão ter vídeos novos, né? Já faz um mês que eu não gravo vídeo, né? Um mês acho que no canal principal. E no canal de vlogs. Esse canal aqui acho que faz umas duas semanas, mais ou menos. Ainda faz bastante tempo. Mas em maio eu quis me dedicar a outras coisas. Fazer outros trabalhos. Mas não se preocupem. Porque durante junho, durante o mês de junho, o meu foco vai ser gravar vídeo. Então vai ter muito conteúdo lá no canal principal. Aqui no canal de vlogs também. A minha ideia é trazer três vídeos. Três vlogs por semana pra vocês aqui nesse canal. E dois vídeos lá no canal principal. Essa é a programação. Então vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Mas vou me dedicar pra fazer isso. Pra entregar esses vídeos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal de vlogs se você ainda não é inscrita. Se inscreve lá no canal principal também. Por lá a gente sempre tem dicas de receitinhas, culinária. Tem também DIY. Faça você mesma decoração, organização da casa. Então vale super a pena. Agora eu vou... Vou terminar aqui a edição. Só falta arrumar uma música aqui. E vou editar as fotos. Depois, daqui a pouquinho, acho que a Lara chega. Que ela vem pra cá depois que ela sai da escola. Que hoje ela teve tipo um clube, assim, na escola de manhã. Então ela deve ter chegado no meio dia em casa. Agora é uma e meia. Daqui a pouquinho ela chega. E aí eu vou ver se eu faço uma pipoca pra gente. E é isso. Finalzinha de tarde. Agora já são pouco mais de quatro horas. Eu vou lavar a louça agora. Guardar essa louça. E arrumar as minhas coisas pra poder ir embora. Finalizei. Já consegui fazer tudo que eu precisava fazer hoje. Amanhã tem vídeo novo no canal. Mas já deixei tudo meio programado. É só liberar amanhã no horário. Então vou fazer isso. Vou arrumar tudo pra poder ir embora. E eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo desses dois dias. Espero que vocês tenham gostado do vlog. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha pra mim. Porque me ajuda muito na divulgação do canal. Pra que o canal cresça cada vez mais. Se inscreve no canal também. Pra você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E acompanhar todas as novidades. E é isso. Um super beijo pra você. E até o próximo vídeo. Tchau.